E vamos ver, é a Roma É a Roma É a Roma É a Roma Se prepara Quem sou eu? Sou o brabo que pensou e ela escolheu Melhor nunca vai, eu saio, foda é eu Tá apaixonada num pedaço meu Memo pra que tu vá patri, rro AI É o brabo que tu vá patri, rro AI É, é a arma, é a arma Hei Jamimbe Jardimbe Já vim dar ontane puta safairno Ó ta quente na cajz fan activity aqui na pono Senta a cachota monstra quevecka chupona Sequer esquecerereca E já vem vindo, ainda no baile por dessa fortuna Mata a cretina, traz um miguinho aqui na coluna Senta a cachorra, mostra que tem cachorra Cica direta, sobe, sobe e flexiona A cola menor A cola machata 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 Sabe, Sabe M, M P, P, Vale, 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 Vale,感じam Uma menina Talentina que do meu cariz vira É que num belo dia eu assez realiculou aquela proga de lá Isso tudo só pra confirmar Que ela depende a de B, Safa Isso na minha casa de reden Salina E agora vai ter os dois Boa, mas eu tô nem aqui Vamos, sim, Gabriel Eu não quero me relacionar É só que eu te ai Agora, vem Eu não quero me relacionar É só que eu te ai Eu não quero me relacionar É só que eu te ai Eu não quero me relacionar É só que eu te ai Música Eu vou pareiro do papás Revolvarei no babote Revolvarei no babote Tirando a maior onda Você está no entupidão do barbante Pode ver No meio da prostituição No barbante da ilha As piranhas chegam aqui Querendo entrar no clima O piranhas do tabu tesão O piranhas do tabu tesão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Mata sua vontade com a tropa do Salomão Da uma piroca na brucetinha Piroca na brucetinha Tô com o Nete firma Tô com o Nete firma Tô com o Nete firma Tico Leandro é Bagda O teu ano a coisa É o secar, é o queridinho, eu venho, é o negão Também não pode faltar, em que séries pra ficar Tá com uma segurança, passa na devolva O noto no palmeio, de ARX todo Com o piloto, baradinha, na rajada é secar É de 762, se não deixa pra depois O cat 7, 8, ou é o ratinho, 22 As piranhas paga, pede a minha cupim Doida pra julgar, xereca, puma, reta, amedro Tá no monte, vou a dança, o único é rajadão Ela é esponcheirinha do palmeio, tá lembrando O terceiro tá vinhendo, desabafo tá no cem Vocês só vão ter a gente, senão não tiver presente Ela que é o burra, aplica, assistente pra brotar Apliquei na taxereca, no terceiro, o coitacar Dia a dia é nosso, mas aí nós pare que é Isso porque é dia a dia, se essa ideia é recompensa Nós não rende pra imprensa, é que o crime não compensa Desabingando o rato, não vai ter o rato, não vai ter o rato Eu quero ver peitar o chefe, Davi não se esquece Bomge do Leandro que cancela a CPF Eu quero ver peitar o rato, não vai ter 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 o rato, não vai Ela quer foder, ela quer sarrar, ela quer foder Ela quer foder, ela quer foder, ela quer foder